A paz do Senhor, povo de Deus. A paz do Senhor, nação eleita de Deus. Sejam abençoados pelo poder do nome santo de Jesus Cristo. Oh, mais um dia que fez o Senhor, alegremos-nos e regozijemos-nos nele. Aleluia! Estávamos em oração há pouco tempo por tua vida. Estávamos em oração pedindo ao Senhor, aleluia, a palavra que ele precisa falar para você, para mim, para todos nós. E a palavra que Deus nos toca no coração é lá em Isaías 54, versículo 4, que diz Não temas, não temas, não ficarás envergonhado. Não temas, não ficarás envergonhado. Não ficarás envergonhado. É claro que a palavra de Deus nos diz que Satanás trabalha 24 horas, por 24 horas procurando destruir, matar, roubar, destruir completamente o povo de Deus. Ei, mas diz o Senhor hoje para ti, não temas, tu não ficarás envergonhado. Tu não ficarás envergonhada. Eu não sei qual é a situação que tu estás vivendo de vergonha. Qual é o julgo de vergonha que está você, você está num momento que está se sentindo como um zé ninguém. Alguém insignificante. Olha, alguém que sem nenhum prazer. Aquela dor na tua alma, aquele julgo da vergonha. Estás vivenciando. Quando tu baixinhos pediste ao Senhor, Senhor, não adianta mais viver. Eu não quero continuar vivendo sobre o julgo desta vergonha. Nada tem dado certo na minha vida. Nada tem dado certo o que eu tenho procurado fazer. E olha em que situação estou. Eu prefiro que me leves. Deus ouviu a tua oração. E Deus te diz assim, filho, e Deus te diz assim, filho. Olha, levanta-te, pois não continuarás a viver sobre o julgo desta vergonha. Olha, se alguém te humilhou de frente a muitas pessoas. Se Deus te utilizou em um momento profético e veio alguém que pensou que tinha mais autoridade do que Deus e te humilhou, diz Deus para ti. Tu não viverás mais sobre o julgo da vergonha. Não ficas com a boca fechada, pois para isso eu te chamei. Róia Canda Navasséria, láia Choba Navarrai. Ei, Deus fala com você. É com você que a tua esposa foi embora com outro. Ela te levou tudo, tudo. E tu disseste, Deus, eu não tenho um cara mais nem para sair na porta de casa. Diz Deus para ti, filho. Tu não viverás sobre o julgo desta vergonha. Ei, Deus, Deus fala com você que perdeu tudo. É com você que perdeu tudo, arruinado. Não tem mais nada. Não tem mais nada. O teu nome está sujo. Fizeram um complô contra ti. Te colocaram numa situação difícil. Diz o Senhor para ti. Eu ouvi o clamor da tua alma. E não viverás mais sobre o julgo desta vergonha. Ei, sabe o que Deus prepara para ti? Um banquete neste deserto. Um banquete de frente a todos aqueles que te humilharam. A todos aqueles que te rejeitaram. A todos aqueles que te levaram a sentir este jugo da vergonha. Deus prepara. Láia na bacanda, lá barraço, nereina, naia, xé. Ei, o momento de te exaltar está escrito nos anais do Pai. Rai canaia sobre nebe raia. Prepara-te. Prepara-te, pois, o momento de te exaltar. O momento está chegando. É questão de pouca coisa. Raba canaia sobre nebe raia. Porque assim diz o Senhor para ti. Não serás mais envergonhado. Oh, reme canaia sobre nebe raia. Não continuarás mais sobre o jugo da vergonha. Reme neve canaia sobre nebe raia. Aquela promessa que te fiz, ela se cumprirá. Ei, o momento de te exaltar está escrito nos anais do Pai. O momento de te exaltar está escrito nos anais do Pai. O momento de te exaltar está escrito nos anais do Pai. O momento de te exaltar está escrito nos anais do Pai. O momento de te exaltar está escrito nos anais do Pai. Levanta a tua cabeça. Levanta a tua cabeça. Não será comparado ao que Deus está preparando para ser colocado diante de ti. Repa, papapacana, rama navasséria. Nunca mais tu sentirás o jugo da vergonha, diz o Senhor. Nunca mais chorarás o choro da vergonha. Oh, a dor da vergonha, rama navasséria. Nunca mais se sentirás o lixo. Aleikonovacéria. Deus te levanta na terra como príncipe. Deus te levanta como uma princesa. A bênção será tão grande que tu vai abençoar a muitos. Não pedirás emprestado, não. Mas terás em abundância, porque Deus cumprirá na tua vida. A profecia lá no livro de Joel, capítulo 2, versículo 25. E restitui-vos-ei os anos consumidos pelo migrador, pelo destruidor, pelo cortador. E no versículo 26 ele diz, comereis abundantemente, até ficar dissatisfeito. E louvareis o nome do vosso Deus, que procedeu para convosco maravilhosamente. E o meu povo, não será mais envergonhado. Eu sinto Deus, eu sinto Deus. E o meu povo, não será mais envergonhado. Foi abençoado. Receba esta palavra, porque ela se cumprirá na tua vida. Ela se cumprirá na tua casa. Ela se cumprirá na tua família. Querida da tua família? Ela se cumprirá na tua vida. Eu sinto a tua casa pelo o que chega até ser assim. まareis! Viverás sobre o jugo da vergonha, diz o Senhor. Continua. É lindo e grande o que Deus está preparando. E vai se cumprir. Tu podes anotar o dia de hoje, porque vai se cumprir. E naquele dia, tu bendirás o nome do Senhor Deus dos Exércitos. Você foi abençoado. Comece a compartilhar esta mensagem com todos os teus contatos. Com todos os teus contatos. Compartilhe no Facebook, compartilhe no Twitter. E se você ainda não está inscrito no nosso canal, inscreva-se. Fazemos missões, eu e você. Levando a palavra do Altíssimo em toda a terra. Sinto Deus. Seja abençoada em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém. Amém. Rai, canabia. E amém. Rai, show, minha aia, naia.